Tentou o River pela direita, tentava o passe, esticado demais, não tinha ninguém do River ali, passe pra ninguém, protege ali com tranquilidade, o Edmario, girou bem, faz o lançamento logo pro time do 4 de Julio, passa errado, recupera o River, tentava chegar por ali o Leandro Amaro, perdeu a bola, o 4 de Julio recupera, passe no contra-ataque, pela direita, com o autor do gol, pica-pau, domina, bom passe, esticado demais, quase dava certo. Essa bola acabou saindo em arremesso lateral pro galo, Thiago Lima, Cidade Verde, transmite todos os jogos pelo menos no CV Play, obrigado, um abraço pro Thiago Lima, é isso mesmo, a gente tá ao vivo não só pela TV, o pessoal também pode acompanhar a gente pelo CV Play, ao vivo, transmissão, nesse momento aí, pra você acompanhar em todo o Brasil, em todo o mundo, pela internet, as emoções do Campeonato Piauiense 2023. Demir, fala aí, Evergi. Olha, o River, ele sofreu um baque tremendo durante essa pré-temporada, quando o time já estava pronto pra estrear no Campeonato Piauiense, na semana da estreia, ele perdeu o zagueiro Anderson, que está com uma lesão na região posterior da coxa, vai passar 15 dias fora, olha só, o zagueiro Anderson. E o Brino, olha aí o 4 de julho. Olha o 4 de julho chegando com perigo, chute cruzado pra fora. Chegava por ali, o Rincón, a finalização, acabou pegando mal na bola, mas novamente o 4 de julho chegou com perigo. E pelo lado esquerdo da defesa riverina, foi por ali que Pica Pau fez 1x0, e agora faltou pouquinho, pouquinho, pro Rincón aumentar o placar. Pode ter julho achando espaço do lado esquerdo da defesa do River. Obrigado. Obrigado. Obrigado.